Olá pessoal, tudo bem? Gente, vou mostrar para vocês só um pedacinho desse pano maravilhoso de Páscoa que é tema de videoaula do nosso canal no YouTube, sim, para os membros assinantes. Quer fazer essa videoaula completa junto comigo, fazer download do projeto e fazer essa pintura fofíssima? Clica em seja membro, faça sua assinatura e venha fazer parte do Clube da Pintura. Vou mostrar um trechinho da aula para vocês ficarem aí com água na boca. Beijos da Ju! Tchau! 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 Tchau!